O seu aluno começou a ler, está pré-alfabetizado e você quer uma dica de livro para incentivar a leitura? A dica de hoje é a coleção Estrelinha da Editora Ática. A coleção Estrelinha foi lançada em 1982 pela Sônia Junqueira. E é bem interessante porque essa coleção incentiva bastante as crianças que estão no começo da leitura. Uma criança, quando ela consegue ler, isso estimula que ela queira ler cada vez mais. Então é bem interessante essa coleção porque traz bastante segurança para as crianças. Essa coleção eu peguei emprestado, então fica a dica aí para a Editora Ática. Se quiser mandar uma para mim, eu estou aceitando de presente. É bem legal essa coleção porque em cada livro conta as estrelinhas. Então uma estrelinha para quem está começando a se alfabetizar, duas estrelinhas para quem já está alfabetizado e a terceira estrelinha já com sílabas complexas para quem já consegue ler totalmente. Então aqui na primeira estrelinha eu peguei aqui, ó, o pato e o sapo, que é uma história bem bonitinha. E por que que é legal essa história? Olha só. Aqui as frases são bem curtinhas. Então olha só. O pato fala, sapo, cara de papo. Então para a criança que está começando a ler é bem interessante porque essa leitura vai ser fácil. Além de ter dois pontos, todas as regras de um texto. Já o terceiro livro conta com três estrelinhas. Então a criança tem que estar totalmente alfabetizada e aqui já entra algumas sílabas complexas. Por exemplo, o barulho do fantasma. Esse livro também conta com algumas frases maiores. Então olha só. Escutou um treque-treque e o susto foi tão grande que fez pular seu coração. Aqui já é para as crianças que já estão dominando totalmente a leitura. Toda coleção é escrita com letra bastão em caixa alta. Que é mais uma ajuda para a criança que está começando a entrar no mundo da alfabetização. Além disso, os livros contam com algumas rimas e com muito bom humor. Se você gostou dessa dica, eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo para você poder comprar essa coleção. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e de se inscrever no nosso canal. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.